Convida Lote E nós já voltamos com o programa Maíra com Vida Eu quero saber como muda a sua alimentação, hein? Porque a minha já tem uns três meses quase Que está maravilhosa Não, verdade Eu estou fazendo as dietas personalizadas com a Vitalité Isso tem mudado a minha vida E eu falei, gente, eu preciso compartilhar com o pessoal que assiste ao programa Porque alimentação é tudo É claro que você tem que aliar exercícios físicos, atividades físicas diariamente Mas se você comer corretamente, sua vida fica muito melhor Mais saudável, você fica mais disposta E tem que saber comer alimentos corretos, né? De três em três Tem umas regrinhas E para nos dar algumas dicas Nada melhor do que a gente conversar com profissionais da área, né? Vamos receber as nutricionistas? Karina D'Ale e Isabela Fennel Linda! Tudo bem? Amigas e parceiras Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo E assim, na época de carnaval, a gente dá uma escapadinha Fomos viajar, né? Aí a Karina, a gente me estimou Maíra, você tem que voltar com o quilo e meio a menos Você não corta sua dieta E intimada logo no carnaval, né? Foi! Ai, Ká! Muito bom ter vocês aqui com a gente Bem-vindas É um sucesso, a Vitaly tem especial Que é a empresa onde as meninas atuam E tem revolucionado mesmo, assim, a questão das dietas personalizadas Que entrega na sua casa as oito refeições diárias De segunda a sexta Sua vida muda, você não tem preocupação É praticidade, é uma delícia Acho que mais que isso, é a vida mesmo, né? Ter mais saúde A disposição Acho que tudo muda pra melhor, né? É, eu acho que, assim, hoje em dia A alimentação, ela é muito importante, né? Então, as pessoas cada vez mais buscam uma alimentação saudável Buscam uma coisa prática Então, acho que a gente conseguiu unir isso Uma alimentação saudável com uma praticidade Legal, porque a correria do nosso dia a dia Eu, por exemplo, eu não conseguia Era muita besteira A gente ficava na rua, eu fico, né? Na rua o dia inteiro e ficava comendo besteira E não pode, porque faz mal e a gente engorda Chega já essa TV, que a gente fica Vários quilos a mais, né? Parece ser, pessoalmente, é melhor Né, Ká? É, na verdade, assim As pessoas, na correria do dia a dia Elas não conseguem ter uma boa programação Se organiza, né? E aí, chega em casa, assim Come o jantar, fica muito ruim A qualidade ruim, tá? Alimentos calórios, poucos nutritivos E durante o dia dessa correria Às vezes fica assim, não se programa Fica sem se alimentar, muitas horas de jejum Ou quando vai pra um alimento, vai pro alimento que tem na frente Com biscoitinho de água e sal Sempre um carboidrato E aí, acaba colocando isso no dia a dia Depois, no final, a gente acaba com uns quirinhos extras É, sim E a água, né? Líquido, assim, é muito importante Eu vejo que vocês mandam chazinhos O suco detox, né? Isso faz muito bem E faz diferença, né? É, na verdade, assim É muito importante essa hidratação Principalmente agora pós-fecha Final de ano, carnaval A gente acaba retendo bastante lixo Então, ajuda na parte de desintoxicação Essa hidratação, assim Precisa, no mínimo Dois litros por dia Porque ajuda no transporte de vitaminas E muitas vezes, quando você não tá hidratada Você acaba comendo um pouco mais Mais, tá? E acaba passando Às vezes, a gente esquece de tomar água Não tem isso? Ai, meu Deus Eu tenho despertador agora, um programinha Não tem, é, né? Verdade, não tem desculpa, né? É, e assim Tanto líquido, né? Também como alimentação Muitas pessoas hoje Lembram só de tomar café, almoçar e jantar Sim Né? Então, a gente manda uma alimentação Pra ter a cada três horas Sim Quando a pessoa olha e fala Nossa, mas eu vou comer tudo isso É muita coisa É muita coisa É muita coisa É, porque você consegue visualizar O que você tá comendo, né? Sim Olha só Vem tudo separadinho Posso mostrar, meninas? Pode Vem aqui na bolsa térmica Que é ótimo E é legal essa questão de comer de três em três horas, né? E ó São pequenas porções Olha que gracinha, gente Quantidade certa É Porque as pessoas acabam assim Ficando mais ansiosas Acabam extrapolando na quantidade E o que? Se você foca Come isso Não tem como, não Não tem como Esquecer, não Não tem como Olha só Por exemplo, o cafezinho da manhã O jantar O jantar é sempre mais leve É, é uma refeição única É uma refeição única, né? Hoje, gente O jantar de hoje é muito feliz Ai, que delícia Olha só E vem com horário Não tem como você se perder, né? Isso, sim Ó Na hora que você acorda Que já começa pelo suco de toque O famoso suco verde Pra já ajudar nesse processo de desintoxicação Vai até a ceia, gente Olha só Daqui a ceia Ó, o suco de toque Ah não, daqui é o lanchinho da tarde É O vinha Ó, o chazinho que eu falei Sempre vem Que é ótimo É um chá bem potente As pessoas às vezes falam É meio que um termogênico É muito amargo É muito amargo Mas assim, ajuda bastante Ó, o lanchinho da tarde Quer ver? Aqui, outro lanchinho da manhã Né, depois o suco de toque Tem dois lanchinhos da manhã É o suco de toque Olha que, gente Que salada maravilhosa Tem muita salada Que vocês não tem noção E a gente gosta, Maíra De sempre deixar visível, sabe? Por exemplo, a gente gosta De uma tampa transparente De uma vedação transparente Justamente pra pessoa conseguir visualizar O que ela tá O que ela vai consumir Legal Isso enche os olhos mesmo, né? Enche os olhos E dá água na boca Ó, esse é o suco de toque Sempre vem suco de toque E a gente adora também Quando as pessoas postam o prato Porque chega numa embalagem É Então, tipo, o carinho Que as pessoas têm na hora De se alimentar Arruma todo o prato Eu acho que faz toda a diferença Toda a diferença É o amor mesmo O carinho e a preparação Exatamente Olha só, gente A porção Que bacana O arroz O carboidrato Né, que é o arroz Aqui a proteína Que é uma carne Sempre um filé Um frango Né, um peixe Olha que legal E um legume Aqui uma cenourinha Gente, é muito organizadinha É muito gostoso E o sabor, né? É, legal A gente tenta variar bastante o cardápio Diversificar Porque senão, Maíra Acaba ficando muito enjoativa A Isabela Sempre a gente faz alguns cursos Por exemplo, o leite Que é uma coisa que todo mundo tira da dieta Hoje tem muita dieta sem glúten Sem lactose E a gente faz muito leite vegetal Que é um leite de aveia Um leite de inhame Tô aqui, hein, gente? Cadê as meninas? Então eu acho que é bem bacana isso Então, isso que eu ia comentar Linhame Linhame é bom pra dengue, não é? Eu ouvi muito dizer Porque agora tá um surto É, é Fazer muita hidratação Meninas E assim Ele ajuda no sistema imunológico É bom mesmo, de fato É E assim Acaba amenizando assim Na prática A gente fala na teoria Assim, não tem muito sentido Mas na prática Todo mundo que acaba tomando Você acaba batendo O inhame descasso Com maçã Sim E pode colocar um pouco de limão E vai tomando durante o dia As pessoas falam que ameniza os sintomas Quem já teve dengue, coloque em prática Inclusive a nossa tia teve Ela fez Aí eu vou Dar uma Ajuda E tem alguns alimentos Que podem prevenir, talvez? Sei lá Porque a gente sabe que alimentação é tudo Mas Não sei se interfere Tem a vitamina, né, cara? É, se você assim O pessoal assim Toma bastante complexo B Faz uma boa hidratação Tem que trabalhar com o sistema imune Mas não tem como dizer Ai, não vai ter dengue, né? A gente não é mosquito É uma coisa, né? Na verdade, a gente tem que se alimentar bem Tem que se alimentar bem Ao longo, sempre Tá? É o que faz parte do dia a dia Qualidade sempre Tá? Não adianta as pessoas Ai, pra carnaval Antes do ano Quero ficar toda Caratona Fazer uma dieta radical Não tem como Ao longo, se você vai Gente, é com o tempo Não adianta E às vezes você nem perde peso, né? Peso mesmo Medida é importante É medida que perde Mulher foca só peso Só peso Você vê ali na balança os números Ah, mas não tem coisa melhor Do que você falar Nossa, comprei uma calça Não serve Ah, tá servindo, né? É uma sensação, né? Eu acho muito legal isso Pois é E eu acho que não existe Uma dieta milagrosa Muitas pessoas chegam e falam Ah, mas eu vou perder quantos quilos? Né? Eu acho assim Cada um é individual Cada organismo reage de uma maneira Pois é, tem o metabolismo, né? Tem o metabolismo, né? Tem o metabolismo É, uma certidade Vários fatores Mas tem dado bons resultados Até pessoas que chegam e falam Nossa, eu sou difícil pra emagrecer Né, cara? E tem bom resultado Então assim, eu acho que o que motiva a gente A buscar cada vez mais inovações Coisas diferentes É a satisfação dos clientes Porque não tem coisa melhor A Mariana mesmo, né? Do mundo da Malu Ela fez trabalho A Mariana acabou de começar A dietinha já perdeu um quilo e meio É Você vê? Uma semana ela foi super bem O organismo dela tá respondendo super bem É, uma pessoa que tem bastante atividade Uma pessoa jovem, né? Então foi um resultado bacano dela Nossa, muito legal A Renata Albuquerque me incentivou muito Né? A gente tá com essa parceria Eu achei muito bacana Até um beijo pra você Remy, a fisioterapeuta Ah, Renata E muitas outras pessoas especiais Que fazem a dieta com vocês A gente ouve falar muito bem, assim, né? Muito, os elogios, assim A repercussão é positiva A gente sabe que tem realmente efeito E o resultado é importante As pessoas saem satisfeitas Porque, assim, não adianta também A gente tava conversando Assim, fazer uma dieta muito radical Ela consegue por um tempo E depois colocar em prática Depois para E aí volta Não é? Então, assim, porque a gente tem que Tentar colocar os alimentos Que fazem parte do dia a dia Mais alimentos com qualidade, saudáveis E não uma dieta restritiva Fazer rodízios dos alimentos, né? Aqui é muito variável Então, e aí a gente tem as opções Do kit light Que são os alimentos integrais O detox O desíduo das carnes, né? E a dieta detox Que é pra quem quer emagrecer Um pouco mais rápido Ou pra gente restringe a lactose E aí o glúten Tá? Aquela pessoa que chega e fala assim Não consigo emagrecer Eu tenho dificuldade Eu fiz dieta a vida inteira Eu tenho o efeito sanfona Sabe aquela pessoa com metabolismo Já tá mais lento A gente coloca na detox Aí muda, assim, o comportamento Isso que é legal O cardápio é direcionado À necessidade da pessoa É, porque a gente respeita também Assim, as aversões O que a pessoa Tá A gente não vai impor Ah, eu não como carne vermelha Mas precisa o peixe Então a gente A Isabela trabalha com os rodízios Aí dos cardápios A gente vai fazendo adaptações Pra aquela pessoa Legal, isso E assim, comendo diferente Tudo muda, né? O organismo dá uma limpada, né, gente? É, a gente se sente melhor A gente começa a funcionar A pele melhora A disposição Aspectos físicos e... É o equilíbrio E biológico É assim, porque a gente sempre trabalha assim É o equilíbrio Hoje as pessoas ficam Ainda tem algumas pessoas presas em calorias Hoje a gente tem que tomar cuidado A gente foca hoje em nutrir Eu falo nutrir o corpo e equilibrar Quando o corpo começa a ser equilibrado Aí tudo começa a melhorar Desde intestino Porque o nutriente começa a chegar na célula Então assim, seu cabelo vai ficar melhor Sua pele vai ficar melhor Sua disposição As unhas É o corpo entrando em equilíbrio Você vai começar a desinchar Porque assim, de um geral Rodízios das carnes, de sódio Alimentos integrais, suco detox Então assim, esse corpo começa a equilibrar Não tem como Entendi Ou Isa, por exemplo, uma pessoa magra É, magra É, bem magra Que eu queria perguntar Tem como fazer a dietinha com vocês Pra engordar, assim Uma dieta de engorda Com alimento saudável A gente já teve alguns casos É Que a pessoa queria Engordar um boquinho Ganhar uns quilinhos Com uma alimentação saudável Porque também não adianta falar Eu vou engordar E se entupir E come besteira Porcaria Sim Então Fritura E também Acaba engordando rápido também Porque a gente aumenta as quantidades Os alimentos são os mesmos Mas a quantidade é maior E vai sempre Alguma coisa mais calórica Pra suprir Pra ter esse ganho de peso E é bacana que tem o acompanhamento Da Karina Que é nutricionista Acho que isso faz diferença E aí cada retorno Você vai fazendo As medidas Acaba ficando mais focada Porque ela tem esse compromisso Você tem um comprometimento Toda semana A gente coloca uma meta Depende de cada pessoa Quando eu vejo Que o organismo Começa a reagir Então assim Vamos colocar a meta Um quilo e meio por semana E eu falo Vamos ficar atento Não só o peso Na balança Medidas É o que a gente tem que faz De pintura Abdômen As pregas As circunferências São importantes Esse resultado Legal E aí as pessoas Estão satisfeitas Com o resultado Com certeza É muito bom Assim a gente adora Comer uma besteira Fugir da dieta Mas não vai rolar Verdade A gente acostuma Tanto a comer bem E a comer corretamente Quando a gente Pensa em comer Uma fritura Uma porcaria A gente pensa Dez mil vezes E quando a gente come Eu não estou me sentindo bem É porque você começa O organismo começa A reagir ao contrário Sei lá Você começa assim As escolhas Entendeu O seu final de semana Por mais que você Acaba assim Todo mundo tem Uma vida social Que acaba saindo Claro Não é a escolha De uma pizza Melhor Sabe Você ao invés De um recife Você já vai Optar por um suco Uma água É Uma água Melhor ainda Só que como a dieta É muito leve Durante a semana Quando você acaba Sobrecarregando o exagero Do final de semana Pesa 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 na barriga Consciência Né gente Olha Que bolsa Você vai levar Para o chão De orelha Fala nisso Essa semana Caio Volto Semana que vem Semana que vem Né É Semana que vem Foi semana passada Antes de viajar Meninas Muito obrigada Ai nosso tempo Passa muito rápido É curto Vocês voltam A gente fala mais De alimentação saudável De dietinha Mas olha Parabéns pelo trabalho De vocês Tá Com a Vitalité Achei o máximo Essa proposta Já pegou Assim né Já é uma Um sucesso Assim realmente Na cidade Por isso que eu fiz questão De trazer vocês E para estimular mesmo As pessoas a comerem bem A comerem de forma Saudável E correta Tem ali o Instagram Vitalité Tem o Facebook A página O pessoal que quer Mais dicas Orientações E conhecer mesmo O trabalho de vocês É só acessar As redes sociais Obrigada Isabela E Karina Obrigada Um beijo Um beijo Um beijo